Não tem nada não, você tem a mão Que de confusão, não se vide não Não vou procurar, nem telefonar Tudo vai passar, viu? Só quero lhe dizer que eu amei você Eu só vim pra cá pra te encontrar Não tem nada não, pode eu não sou mais do que o João, viu? É tão engraçado lembrar Que foi você mesma que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ter e não poder te beijar Sinto saudades mais Não tem nada não, você tem a mão Que de confusão, não se vive não Não vou procurar, nem telefonar Tudo vai passar, viu? Só quero lhe dizer que eu amei você Que eu só vim pra cá pra te encontrar Não tem nada não, pode eu não sou mais do que o João, viu? É tão engraçado lembrar Que foi você mesma que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ter e não poder te beijar Sinto saudades mais E não te ver, a não te ver, a não te ver E não te ver, a não te ver, a não te ver Não te ver, a não te ver, a não te ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL